Estou trazendo pra vocês hoje aqui o More Legends, que é um site pra quem quer melhorar no League of Legends. Dentro do site eles tem várias sessões, você consegue fazer missões, participar de campeonatos semanais, tem análises da sua partida, tem guias pra vários champions. Então se você quer melhorar no League of Legends e não sabe como começar, vou deixar o primeiro link na descrição. Acesse o More Legends, tamo junto rapaziada. É nóis, vamos pro vídeo. Mausa CBLOL account 9773 alguma coisa. Quem que é o Picudo? O Roludonius. Ah, esse moleque aqui na real não é do CBLOL, eu acho. É o maluco que usa esse nick pelo Rolunelson, não é? Ver qual nick que tá... Tá louco. Aí Leblanc de Dorans é só os caras ruins. Você vê o Leblanc começar de Dorans, já sabe que o cara é troll. Mano, já deixa o aviso, véi. Se vem a mid, morre 20 vezes o cara. Agora só morre 20 vezes. Pronto, já... O intuito não era dar um W nele nem nada, era só fazer ele não conseguir continuar espalhando a Hades e spamando a auto-ataque. Porque aí ele não gasta mana nenhuma, tá ligado? Não que não mude muita coisa, mas... É foda porque, ó... Nossa, quanto dano. Que isso, velho? Tô com armor nisso aqui, velho? Que isso? O maluco quase me matou ali, Lebl 2, com... Ah, tá... Ataque! O cara não morreu, velho. Meu Deus, o cara deu B, velho. Ah, véi. Ah, véi. Vamos arrasar sem flash e sem TP, mano. Ah, mas o Gragas tá aqui. Olha o filha da puta aí, ó. Aí foi na hora certa, hein, irmão? Parabéns. Ah, eu acho que eu tivesse popado a pote, dado flash Q e auto-ataque. Mano, era só pra eu ter dado flash Q, velho. Eu achei que ele morreu pro Ignite, velho. Eu vou base porque não tem muito o que fazer, velho. Caralho, era pra esse cara ter morrido, velho. Ficou muito perto de morrer, mano. Tudo bem. Bot lane! Bot lane away, GG. Bot dos caras que tá sendo puxado, chega antes. Não dá pra entender, não. Bot lane é FK. Bot lane tá FK. Os caras tão jogando sem mapa. Eu não sabia que tinha como desabilitar o mapa. Eu, se fosse esse Jarmo aí, já tinha dado um alt F4 desse jogo. Muito fácil. Muito fácil. Esse jogo eu vou ficar, mano, todo fodido. Nossa, bot lane aqui é o crime. Um mês até o ban já deve ser um maluco tóxico. É, o Mausarra tá level 6, velho. Mausarra tá level 6. Mausarra level 6. Mausarra level 6. Leblanc level 5. Repito. Mausarra level 6. Leblanc level 5. Mid Mia. Mid Mid Mayas. Dragon. O Draga tá no Drago. O mid deles começou a puxar assim? Drago, certeza. Foda-se. Vamos matar, mas vamos matar esse Drago. Tomar no cu. O que? Como é que esse maluco tá, velho? Tô aqui, tô aqui. Virou nele, cara. Virou nele, cara. Meu Deus. Não virou não. Vira não. Não virou não. Cancela. O Mausarra não flash em mim. O Jax também não faz nada. Meu Deus, ele não virou aí. Vou colocar o merda. Vou base lá. O moleque vai conseguir puxar pra minha torre porque é o Mausarra, né, mano? O boneco chegou ao doente. Tem como. O Mausarra deu TP aqui. Eu vou... Mano. O Mausarra vai me dar dano pra caralho. Eu vou comprar uma bota de MR aqui nesse jogo porque Deus me livre. Cara, o pior é que eu tenho quase certeza que esse matchup é counter, velho. É heavy counter no caso, né? Porque, tipo, eu não consigo sair da torre nunca. Não consigo sair da torre nunca. fight no mid? A solo kill da Coreia? A solo kill da Coreia eu tô jogando. Do nada. Do nada eu saí do servidor do Brasil e fui pra Coreia. Do nada. Do nada virou a solo kill da Coreia, guys. Mano. Quando o cara joga com o boneco, tipo, Mausarra, mete um TP, mano. Caralho, mano. Só não tem como. O cara não sai da tua torre, mano. Só não tem como. O cara faz isso aí, ó. Literalmente não tem o que fazer, velho. Ele puxa a wave muito rápido, mano. Se eu for o bote, os caras só levam a minha torre. Mano, alguém ajuda aqui, velho. Cara, é só um já eu vou fazer isso. Eu não entendo por que ele prefere não fazer nada, velho. Essa lane aqui a gente mata muito fácil, mano. O cara tá 30 CS na minha frente. Só nesse TP que ele deu na lane. Ele deu 3 TP na lane. O TP do cara tem... Quanto tempo de cooldown é isso? São... São 5 minutos o TP? 5 minutos e 40, é isso? Não. São 5 minutos. 340 segundos. É 340? É, 3 minutos e pouco. É, 3 minutos e pouco. Eu boto de MR esse jogo não porque vai me ajudar pra caralho contra o Mausarra, mas porque, tipo, pelo menos vai me dar alguma resistência pra caso eu tomo o ult dele ou alguma merda no início do game, né? Porque, mano, tá um pouco complicada a situação aqui. Os caras pegaram duas, tá? Dragão deles... Eu vou tentar descer aqui porque... Olha, irmão, fica... Obrigado aí pela kill ainda. Vamos junto, meu humilde. Mas aí... Não é qualquer um, né? Esse trash aí... Cara, inacreditável que... Testar aqui o dano que eu dou nesse gragas. Aqui, dano, né? Uau. Cara, o TP é muito roubado, mano. O Mausarra não perde um wave. Ele cesta esse cara, velho. O maluco morre e parece que já spawna com uma wave na boss. Tô pelo menos no mesmo level, mas ele vai... É que na real ele tá pegando agora wave de side pra caralho ali, né? Mas... Sei lá. Vai pegar... Quebrar o recorde do Froggen ali, moleque. Meu Deus, eu voltei que ir direto pra ele, mano. Cara, esse boneco pegar o ult do Mausarra é muito roubado, velho. Olha aí, pato aí. Ah, não morri. Fumado na bala. Cara, tem quase 300 de far... Mano, como é que o cara tem quase 300 de far, velho? Mano, tá fazendo o que? A jungle do gragas, mano? Mano, eu tô 3... Velho, você tem noção de que eu tô 3 level atrás do cara? 3 level. Então, lá. Não é tão lá, com certeza. Mano. Cara, meu... Ah, meu Deus. Cara, tem 307 CS, mano. Que que é isso, velho? Que 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 é isso? Já falo! Ah bom Sério? Como é? Os altos e trezentos e trinta E um CS Ah meu Deus Mano, o Malzahar tipo Ficou free no game mano Tipo assim A gente tá mesmo level Tá ligado? Mesmo level Aí chegou o level 12 Meu time começou a querer juntar e fazer uns bagulho Nada a ver E o Malzahar sai de lane 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 Malzahar aparece level 18 Com trezentos e trinta CS O cara tinha o dobro do meu farm O dobro O bens Seis dezeit Ajo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma